Olá, estudante do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre classificado poético, poemas. Vamos lá? A poesia tem o poder de nos emocionar, de nos transportar para outros mundos. E o que é o classificado poético? O classificado poético é um tipo de poema. Ele tem versos cheios de poesia e mesma estrutura do poema. Poema é a forma, poesia é o conteúdo. Vamos relembrar isso? Poema, forma. Como assim? Versos, estrofes, rimas e etc. Tudo aquilo que é possível colocar no poema e que deforma de poema. Poesia é o quê? É o conteúdo, é o lirismo, é a criação, é a criação artística, é o encantamento. Cada linha, no caso da forma, representa um verso. O conjunto de versos forma a estrofe. E se eu quero, por exemplo, colocar dois versos, é uma estrofe, professora? Sim. E se eu quiser colocar três versos, é uma estrofe? Sim. Quatro versos? Sim. Você que é o autor do poema, você escolhe quantos versos você quer dar ao seu texto e quantas estrofes ele deve ter também. É uma escolha, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Bilhete ao pai adotivo. Antes de lermos e interpretarmos o poema, vamos ver quantos versos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. O poema terminou? Eu sei que o poema não terminou. Por quê? Porque nós temos as reticências aqui. Ou seja, esse texto vai continuar. Vamos lá, então. Então, importante, pessoal, o título do texto. Quando você for fazer um texto, você tem que pensar muito no título. Por quê? O título deve ser, além de chamar a atenção do leitor, para a sua leitura, deve ser um resumo do texto também. Bilhete ao pai adotivo. Ou seja, nós já temos uma indicação do que vem por aí. Eu não estava no porta-retratos de ninguém. Vagava desnudo nos corredores da solidão. Está dizendo o quê? Esta pessoa, este eu lírico, este eu poético, não tinha ninguém que o amasse. Não tinha ninguém que tivesse uma foto sua e que colocasse num lugar visível da casa, num porta-retrato. Ele estava onde? Ele estava sozinho. Desnudo, gente, significa que estar desprotegido. Vagava desnudo nos corredores da solidão. Solidão é estar só mesmo. Professora, então esse eu poético é a Idê Lima, que é essa pessoa que está sendo falada aqui? Não. A Idê Lima é a autora do poema. Não é o eu poético. O eu lírico. Tanto que aqui fala vagava desnudo. Essa voz que fala, esse eu poético, provavelmente é do gênero masculino. Não é a autora. Não sou eu que estou lendo. Não é você que está ouvindo. É esse eu que fala no poema. De quem é a voz que fala no poema? Portanto, essa voz que fala no poema chama-se eu poético ou eu lírico. Atenção. Ele não deve ser confundido com o autor real do poema. Importantíssimo isso. Não é ler um poema e achar que o autor está fazendo uma autobiografia ali. Não. Não é nada disso. No poema, é muito comum que o autor utilize-se de expressões com sentido figurado, conotativo. Como assim? A linguagem que nós usamos no poema é uma linguagem rica. É uma linguagem expressiva. É uma linguagem que permite muitas interpretações. Professora, mas e como que eu consigo fazer uma linguagem conotativa a partir desses recursos expressivos que você fala? O classificado poético e outros poemas, por ser um gênero literário, ele utiliza-se de figuras de linguagem, que são esses recursos expressivos. Ou seja, nós temos muitos recursos dentro da língua que nos ajudam a fazer essa linguagem figurada, essa linguagem enfeitada, essa linguagem conotativa. Tá certo, pessoal? Neste vídeo, nós falamos sobre os classificados poéticos poemas. Espero que você tenha gostado. Até breve.